Aí galerinha, mais um vídeo iniciando aí ó, da vacina da borracharia do Grilo O funcionário furou o pneu, Didi ele trabalha conosco aí, a noite ele entrega a pizza Pega e tira o prego mano, pega e tira o prego Tira o prego? Se a câmera rasgou mano, já era fi Ó, o pneu tá com a vacina, a gente vai ver o tamanho do prego pra ver se vai vedar É grandão mano, zoou a câmera de ar mano, ó Ó o tamanho galerinha, olha Certo? Rasgou a câmera parça Enche aí pra ver, roda a roda Agora enche pra ver Caraca véi Rasgou a cama de ar mano, rasgou Aí galerinha ó, por isso que eu falo ó, pra vocês ó, coloca a roda arraiada sem câmera Pra não dar esse problema que deu agora, certo galerinha? E é isso aí, mais um vídeo ficando por aqui E tchau, obrigado Faz assim ó, tchau obrigado Aí galerinha ó, funcionário já ancou a própria roda dele, da moto Hoje eu tô de folga, hoje eu não mexo em nada Tem que tirar as coisas daí de cima pra me filmar né, meu patrão Aí galerinha ó O próprio funcionário tá arrancando a roda E ele vai colocar essa roda arraiada sem câmera Diz ele, certo? Eu vou auxiliando ele devagarzinho A gente tem uma câmera ali usada ali da bis, certo? Só não dá certo se você não quiser, meu patrão Pega ali galerinha, aquela cama de ali ó Enquanto isso galerinha, eu vou dar um pausa aqui Certo? Enquanto ele vai desmontando Ó, essa câmera aqui da bis, a gente vai cortar lá no meio Certo galerinha? Cadê a tesoura, ô, churupita? Como assim? Vai vi, desmonta o pneu aí, vai Bora mano, para de conversa Vai entregar a pizza, vai Vai entregar a pizza não Vai entregar a pizza não que você vai ver só Ó o pneuzinho remode Aí galerinha ó Tirou, tava com a vacina do grilo, certo? Mas o que acontece ó Não tem jeito, não tem vacina que aguenta né Ó o tamanho do arrumbo Aqui tem o que só amassa Certo galerinha? Então A vacina ela funciona para um milímetro e meio Certo galerinha? Mas você vê o tamanho do prego aí que ele pegou no começo do vídeo aí que a gente gravou Então agora a gente vai colocar essa roda arraiada aí sem câmera Nós não, ele né Eu vou tá fora Aí, já sujei minha mão Tá errado isso aí Tá errado Isso aí é bom se aqueles patrulhos caralho não gostam de ajudar os outros eles vai ver Isso aí é que é um deles Vai Só Dá daí o chupicinho Pera aí, vou dar um Aqui eu faço o que ele? Vai só ali Vai lá, encaixa lá no buraco lá Não, tira essa porca daí, primeiro Tira essa porca do bico aí Ficou mó triste, mano Porque o certo é o patrão dar um auxílio pro funcionário, né Também Aí chega lá, eu vou pra assada Não ajuda mesmo não Vou mandar até pra eles lá no WhatsApp deles E o grilo, dá um auxílio pra você, não? Dá, gosto Já cheguei aqui já colocando uma vacina Mas só que o buraco regaçou mesmo, mano Ai, cara Eu já cheguei ganhando uma vacina Subávio, agora lá em cima Cadê o... Onde eu vou ver o bico? Tirou o... Beleza Encaixa ali agora Não, encaixa lá só o bico primeiro Põe a porca Com a ruela ou sem? Põe a porca, já Essa eu acho que eu vou ter que montar pra você, mano Só que o problema é que eu vou me sujar, mano Não, relaxa Eu vou tentar aqui E se você estragar essa aqui? Mas é pra pegar outra nova ali dentro, mano Nossa, não Nova não É caro, parça Mas... Só 70 reais, ó Aperta Não, só encosta, só Agora você vai forrar aqui, ó Tudo por dentro daqui, ó Isso Mano, essa aqui não vai dar certo não, meu pai Vai não Ficou muito levinha, né? Vai lá dentro lá Pode pegar uma nova lá Certo, galerinha Essa daí não deu certo Então a gente vai pegar uma nova Essa aí tá muito laceada Abre de lá Pega o cadeado lá Pega uma nova, ó É, fi Põe de trampo Meu parceiro Você é meu parceiro, moleque Tá ligado, galer Isso aí, ó Ó, é Abre aí Abre a cama, João Tá nervoso? Ó, você vai cortar ela aqui em cima Ó Aqui, ó E seguir retinho assim, ó Toma Já vai preparar uma vacina pra mim? Por favor Você sabe fazer isso, pelo menos, né? Não sabe? Dos dias que você tá aqui comigo Você não sabe fazer uma vacina Aí, ó Então, joga isso aí, ó Lá dentro, lá Dois dedos Chacode Joga dois dedos ali E o resto de líquido Primeira vez que ele tá colocando a roda arraiada sem câmera, hein, galerinha De verdade, papai Parou aqui só pra conversar com o grilo E comeu uma pizza E comeu uma pizza Quando foi ver, tava furado o pneu Já vou fazer uma Olha lá Mesmo esquema lá que eu falei pra você lá Tirar as roelas Essa lá é top Isso lá aqui é Outro mundo Ainda falta receber 450 ainda É, vai Tá Põe só o líquido agora Vai até o final Foi? Foi Já era Agora você vai encaixar aqui A mesma fita lá Toma cuidado pra não rasgar lá E na coroa Aí Vai Agora você abre uma banda pra cima E outra banda pra baixo Aí já era O que você vai fazer agora? Vai rodar Olha o rolamo aí Tá vendo? Pra você não perder depois Põe ali Filho, faz aí Tá aí, tá bom Ó, você vai rodar Vê se não tá dobrado perto do bico Olha lá Não tá dobrado Tá vendo? Então beleza Agora você vai pegar o pneu Com o seu pneu Passar uma Ó Um lube-lube aí Entendeu? Tem que ver se não furou o talão Desse pneu aí, mano Daquele tamanho Daquele prego lá Daquele ferro lá Aí fechou Aí o que você vai fazer agora? Vai regular aqui, ó Ó Tá certinho aqui, ó Só um pouquinho mais pra lá, ó Senão tá regulando certinho, tá, João? Eu tô vendo você fazendo Nas máquinas aí Vai Leo, vai lá pedir outra pizza lá Calabresa Não pôr o bagulho não, João? Quer comer de outro Com sabor ou posso? Não, não vai Vai não, pô Não Tem que ir com dia Aí não vai passar a cair lá E eu pedi chico Vai, filho Depois eu pedi o quê? Põe pra rodar Na manhã Ô, João Se tiver organização, viada Vai Fechou Agora joga com cuidado pra cá Pra não cortar a câmera de ar Aí Agora vai lá Segura pra baixo aqui, ó E roda Roda na manhã Vai Na manhã Na manhã Vai Vai Pode ir Pode ir direto agora Ó Viu, ó Você cortou a câmera de ar Tá vendo, ó Mas aqui que você cortou Bem em cima da borda Não tem problema Tá bom? Agora você vai fazer o quê agora? Vai tirar a válvula A cara do inseto Funcionado Dá vacina aí Dá vacina do borracharia do grilo Solta, João Tirou a coisa? Chama na lacraia aí Deixa ela preparada aí Ó Encaixa lá Eu vou te ajudar a brigar Às vezes nem precisa Só traz o bico aí, rapidão Agora É... Prepara mais um dedo Daquilo lá Ô, Leo Pega desse bode Pra mim aqui, ó Um dedo Dois dedos Um dedo Tanto faz E o resto de líquido Pra mim Confira Já enche esse pneu aí, mano Tá demorando muito Os pessoal quer pizza, João O quê? Ficou correndo Voltar aí na rua Reclamando pra caramba Só não dá pra não falar um... Não pode Censurado Tira a roda da máquina, né, Vi? Lacraia Chama na lacraia Põe ela no chão Põe no chão, hein Enquanto isso, galerinha Vai enchendo a lacraia Quando acabar esse pneu Eu tenho que... Quando acabar esse pneu Eu tenho que... Meu Deus do céu Vai, galerinha Dois atrapalhadas as ideias aí, ó Bora lá, então Vamos ver o... Vai Chama Galerinha na lacraia Tá bom, filho, ó Deixa eu ver o furo Aí, ó Ó Vamos ali, ó Ó Pega o desmarco aqui, João Marca aí Tá bom Ó, galerinha, ó Ó Ó Joguei, eu posso Aí, galerinha, ó Nenhum vazamento mais certo Agora a gente vai cortar A rebarba da câmera ali Pra ele ir embora Ó Aí, galerinha A gente vai cortar agora, ó Ó Outro lado a gente vai fazer a mesma coisa Eu só vou cortar porque ele não sabe cortar Tá certo, galerinha? Vai que ele faz merda aí Aí, lascou Certo, galerinha? Mais um vídeo encerrando por aqui E tchau, brigado Tchau Tchau Tchau